Tudo bom, pessoal? Espero que todos estejam bem em mais um vídeo para o canal. E eu estou aqui no alojamento dos Jogos Abertos e vai durar até sexta-feira. Então, por enquanto, eu vou estar com essa qualidade de áudio meio ruim, tem som de fora, difícil aqui isolar o som. A imagem também não está legal, mas peço a paciência de vocês. Vamos para o conteúdo de hoje. A partida do dia, pessoal, o Anand, a lenda viva do xadrez, ex-campeão do mundo, enfrentou o Eri Gaze, um dos três maiores prodígios da atualidade. Nós vamos ver hoje um embate de gerações. Eri Gaze, de um lado, com 19 anos e Anand, com 52. Eles se enfrentaram pelo Campeonato Europeu de Clubes. O Eri Gaze, pessoal, só para vocês terem uma base de comparação, ele tem 30 pontos de rente a mais do que o Hans Niemann. Hans Niemann, ali, tem seus dois 699, o Eri Gaze, dois 728. E eles jogaram hoje Anand de brancas e Eri Gaze de pretas. Bora ver? O Anand manda seu peão-rei e peão-rei. Temos peão-rei no tabuleiro, cavalo F3, cavalo C6. E agora eles vão para uma Rui Lopes. E o Eri Gaze tentou surpreender o Anand com o cavalo G7. Mas surpreender a lenda viva do xadrez é difícil, né? O Anand, na época que ele disputava sempre torneios direto, já era conhecido por ser o homem mais forte de abertura do planeta, né? Junto ali com o Caruana. Então, pessoal, difícil surpreender o homem. Vamos continuar aqui, ó. Cavalo C3, cavalo G6, D4. Cavalo toma D4 e eles vão para essa posição um tanto curiosa. As brancas têm a dama no centro. E, normalmente, a dama no centro não é boa porque é fácil. Ela se expulsa com outra peça. Só que, nesse caso, ela é muito boa. É difícil expulsar a dama daí, né? Então, o Eri Gaze manda C6. Atacou o bispo da Nand. O bispo volta B5, continua na perseguição. Bispo E2 e B4. Olha lá as pretas jogando ali no modo agressivo. Cavalo A4, bispo E7. E, nessa hora, o Anand realmente foi surpreendido no final das contas. Aqui, o lance dos computadores que dava vantagem para a branca era H4. Estranhíssimo, né? Bom, a ideia do H4 é que, se o preto toma esse peão, um cavalo toma H4, dama toma G7 e não tem a volta do cavalo. Por quê? Porque, agora, você tem torre e toma H7, por exemplo. Bom, mas, esse H4 aqui de computador, o Anand não viu. Jogo C4, que é um lance interessante, mas as pretas agora têm a seguinte ideia. Roca, roca e dá uma olhada. O cavalo do Anand não está muito legal nessa casinha de A4, né? Por isso, os computadores gostam mais das pretas aqui. Bispo F3, bispo F6 manda o Erigais. Dama D3 volta o Anand, torre 8. E, agora, o Anand joga C5. Com isso, ele fixa o peão de D7, né? Os computadores não gostaram da última jogada das pretas, porque, agora, a fraqueza aqui em D6... Dá uma olhada. Quem que vai vigiar essa casa, né? Uma casa muito difícil de ser defendida, por isso, o Erigais já joga Dama E7 de zóio naquela casa. O Anand, ele defende o peãozinho ali de E4 com F3. Bispo E5, agora, tentando controlar as casas pretas. G3, o Anand fala, olha, aqui em H2 você não ataca não, meu jovem. E D5, se livrando um pouco ali, ó, do D6, né? O Anand toma em Urpaçã, bispo toma D6, e, agora, torre D1 atacando o bispo. Bispo volta para C7, e, agora, termina, finalmente, o desenvolvimento. Como estamos aqui, Gabriel, uma posição onde as brancas têm uma vantagem, uma ligeira vantagem, a estrutura da ala da Dama das Pretas não é boa, esses peões estão meio espalhados. Por sua vez, o rei do Anand não está muito seguro, e o bispo de G3 já está apontando, né? Então, é uma posição relativamente igualada, e o Erigais acerta o lance do Stockfish. H5 para tentar ali quebrar em H4. O Anand traz o cavalo para o jogo, finalmente. Cavalo centralizado agora com E5 atacando a Dama. A Dama sai dali, chopangaré e H4. O Anand decide ir para cima. O menino está vindo aqui, ó. Se ele não mostrar força, o menino vai ganhar confiança e vai atacar o rock dele. Por isso, o Anand já joga um F4 expulsando o pangaré. Cavalo na G4 atacando o bispo. O Anand tira o bispo e torre D8. A partida segue muito aguda. O que acontece? Nessa posição, existe um perigo muito grande do bispo do Erigais vir para B6 nessa diagonal. Por isso, o Anand tem que fazer um lance chato, que é cavalo a 4. Esses lances no xadrez costumam ser os mais difíceis. Lances humildes. Você volta a peça mostrando que o adversário fez um lance bom. Mas é a jogada correta. Esse é o único lance, segundo Stockfish, que a branca se mantém na partida equilibrada. Você tem que evitar a casa B6 do bispo inimigo. Por isso aqui, o Erigais se empolgou, meus amigos. O Erigais decidiu sacrificar o pangaré com cavalo. Toma H2. Vamos ver se esse sacrifício é furado. O Anand aceitou. H toma G3 check. E agora o Anand não toma G3, mas joga rei G2. Por quê? Tomar em G3 aqui é um erro absurdo. Você leva a dama G5 check e está perdido. Não pode capturar a dama com o peão de F, porque está cravado, pessoal. Olha o bispo ali de C7. E vai levar show grosso aqui. Por isso o Anand joga o rei G2. Vai usar o peão do rival como uma armadura. Bom, joga o bispo, toma F4. O bispo C5 atacando a dama no tabuleiro. E agora a torre toma a torre. O Anand exclama. Bispo toma a dama. O Eri Geise, pessoal, nessa posição deveria ter voltado o bispo, porém ia trocar as peças e o ataque iria acabar. O Eri Geise viu o que não devia. O sacrifício era furado mesmo, pessoal. Esse rei G2 ali tirou o menino dos eixos. E jogou torre, toma torre. Bispo toma E7. Torre toma 1. Bom, chegamos nessa posição que ainda é um pouco confusa. As peças das brancas estão aí com vantagem. Um bispo a mais, um cavalo a mais, quer dizer. E agora a dama toma C6 no tabuleiro. Atacou a torre. Torre 1. Atacando o bispo do Anand, G2. Bispo C4, tira o bispo do ataque. Torre C1. Rei F3. Rei H7. Dama toma a torre. Agora G2 ameaçou o coroá. E olha que curioso. Olha como ele gás. É perigoso, pessoal. Se o Anand tomar esse peão aqui, o que acontece? Você pode tomar o bispo do Anand. Anand. Gabriel do céu, mas e se eu tomo direto? É que se toma direto, aí o rei toma o bispo, né? Então, essa é uma saída do Eurigaz para ganhar uma peça. G2. Bispo C5 volta o Anand segurando aquela casinha de G1, né? Para não coroar. E o Eurigaz toma o bispo. Porém, agora o Anand joga o agressivo. Dama toma bispo. E quando coroa a dama, se tomar de bispo aqui, ó. Bum. Perde a dama, né, pessoal? Perde a dama. Só que o Anand viu, né? Óbvio. E deu esse cheque. Intermediário. Um lance no meio do caminho que o adversário não contava. E assim ele ganha a partida. Porque vai ter que tirar o rei. E aí o Anand toma a dama. Certo, pessoal? E com isso o Anand ganha, né? Vitória da velha guarda, né? Old school. O Anand marca o ponto em cima da jovem promessa indiana, Arion Eurigaz. E vocês? O que vocês acharam dessa partida? Se curtiram, não esquece de deixar nos comentários. E se inscrever no canal se está curtindo o conteúdo. É lógico. E dá aquela curtidinha. Beleza, pessoal? Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.